Bom dia pessoal, sejam bem vindos ao canal, meu nome é Valterson e hoje vamos fazer uma manutenção simples num sistema de ar comprimido que alimenta essa máquina que está com vazamento aqui nesse engate rápido então vazamento de ar está seríssimo e não está conseguindo manter a pressão Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vai sacar o engate, puxa ele um pouco para trás e destrava vejam que aqui dentro ele tem duas travas, quando puxa para trás elas retrocedem um pouco é o engate rápido e o problema é aqui que essa vedação com veda rosca está muito danificada então basta retirar ela, colocar uma nova e o vazamento vai ser resolvido então refiz aqui esse isolamento com veda rosca mesmo e vou recolocar agora o engate rápido só puxar ele, conectou e pronto agora vamos ligar o sistema de pressão para checar como ficou benchando ele é é